O PT perdeu mais uma batalha na Câmara dos Deputados. O Código Florestal não contempla as alterações pedidas pelo governo e foi aprovado com texto defendido pela bancada ruralista. O texto foi aprovado com 274 votos a favor e 184 contra. O relator, deputado Paulo Piau, retirou do projeto pontos que tornavam o texto ambientalista na visão dos ruralistas. Para o líder do Partido Verde, Sarney Filho, a aprovação significa atraso para o Brasil. Esse novo texto é péssimo porque ele sinaliza que nós podemos flexibilizar a legislação que deu certo. Todo esse marco legal que resultou na diminuição do ritmo de desmatamento, ele foi afetado agora com essa votação. O senador Rodrigo Rollemberg faz um apelo para que a presidente Dilma vete o novo texto. Nós tínhamos construído o entendimento no Senado Federal, inclusive com a participação da Câmara e nós entendemos que esse acordo foi descumprido. E agora, se mantido esse texto, só resta o veto da presidenta. Uma das principais modificações para atender ao setor agropecuário está na exclusão do artigo que definia uma série de princípios que caracterizavam o Código Florestal como uma lei ambiental e que já havia sido aprovado no Senado. Com o novo texto, os produtores rurais não serão mais obrigados a fazer cadastro ambiental para requerer financiamento público e as multas que levaram do Ibama até 2008 serão anistiadas. Para acalmar os ambientalistas, o Código traz a definição de que os produtores terão que recompor 15 metros de vegetação nas margens de rios com até 10 metros de largura. Para os ambientalistas, o novo Código é um retrocesso para o Brasil, que vai na contramão do desenvolvimento sustentável e da proteção ao meio ambiente. Eu acho que é um desastre para o Brasil do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Eu acho que nós estamos dando um tiro no pé, os ruralistas não sabem o que estão fazendo. Ao invés de a gente aumentar a proteção ao meio ambiente, nós estamos diminuindo a proteção ao meio ambiente. Obviamente isso aí terá reflexos muito ruins para o futuro, mesmo para o segmento ruralista. O texto não volta mais para o Senado. A proposta agora segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff, que tem o direito de vetar o texto inteiro ou em partes.